A matemática é a mãe das apostas esportivas. No mercado esportivo, odds são parâmetros matemáticos de probabilidade. Uma odd 1.80, por exemplo, representa 55,5% de chance de acontecer. E assim como o mercado te oferece o preço baseado na probabilidade daquilo acontecer, você também precisa aplicar uma matemática muito simples para vencer. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar de forma detalhada o que você precisa levar em consideração para ganhar do mercado e conseguir lucros de verdade. Não só ganhar, tá? Mas ganhar muito com alta margem de lucro e conseguir escalar esses ganhos para cada vez ficar mais fácil e rápido ganhar mais. E é exatamente por isso que a primeira base do mercado esportivo é a matemática. Em janeiro de 2010, o site ScienceDaily.com publicou um artigo científico feito pela Cornell University, que pode se resumir em uma simples frase. Quanto mais apostas você ganha, mais dinheiro você perde. O estudo foi baseado em casos de pôquer, que tem um gerenciamento de risco muito parecido com a aposta esportiva. Parece loucura, né? Esse fato de quanto mais ganhar, mais perde. Mas calma, calma que eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa entender é que a casa sempre vai estar em vantagem. Quando nós falamos sobre odds, elas raramente são justas. O preço que o mercado está te mostrando ali quase nunca reflete a chance ou a probabilidade real daquele evento acontecer. Sempre vai ter uma lasquinha de lucro do mercado e é exatamente por isso que a casa nunca perde. As casas de apostas precisam calcular as probabilidades reais e logo após isso, elas precisam precificar como irão pagar aquela chance real e ainda assim ganhar. Por exemplo, se ela oferece uma odd 1.58 para o Los Angeles Lakers ganhar do Golden State Warriors na NBA, que estava pagando 2.50, nós temos as seguintes probabilidades nas odds. Temos os Lakers, 100 dividido por 1.58, 63,29% de probabilidade. Warriors, 100 dividido por 2.50 é igual a 40% de probabilidade. Quando a gente soma esse total, nós temos um total de 103,29%. Estranho, né? Mas se a casa recebe a mais, nós podemos realmente perceber que as odds apresentadas não são reais. Então esses 3,29% representam o Joyce, que é simplesmente o lucro da casa antes mesmo do resultado final daquele jogo. Só para resumir para você, ela já está em vantagem antes mesmo do jogo começar e conseguiu garantir lucro em cima da diferença, ou Joyce, do pedaço que ela tirou. E é exatamente por isso que você não deve trabalhar muitas apostas com odds muito baixas. E é muito importante você buscar odds sempre acima de 2.0 ou o mais próximo disso possível. Como eu faço então para ganhar? É aí então que entramos no segundo ponto, desajuste. A verdadeira oportunidade de aposta, cara, é quando você encontra mais valor na análise de risco do que na própria chance apresentada pelas odds. Se a casa retira uma pequena fatia do preço que ela te oferece, você precisa arrumar outro jeito de se colocar em vantagem. Então pensa só, aqui entra um pouco da sua capacidade de explorar as possibilidades mal calculadas das casas de apostas. Sim, elas cometem erros. Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, por isso você precisa se inscrever aqui no canal, tá? Sempre que sair um novo vídeo, você vai ficar sabendo e vai vir aqui aprender sobre aposta esportiva. Nessa linha aqui, por exemplo, para o Bayern ganhar do Barcelona, o mercado precificou o Bayern com o odds 3.0. Quer saber onde estava o desajuste? Vamos lá então. Penúltima rodada da fase de grupos da Champions, o jogo às 16 horas já contava com o Barcelona desclassificado porque o Inter tinha ganhado o jogo das 14 horas. O Barcelona não ganhava do Bayern há cinco jogos consecutivos e o Bayern contava com um elenco muito melhor e os números estavam gritando. Somando a tudo isso, ainda tínhamos o fator must win para o Bayern de Munique. Ele precisava vencer para se classificar em primeiro do grupo. Mod 3.0 para isso representava então uma chance de 33% do Bayern ganhar o jogo. Mas mediante tudo isso que eu te falei, eu e você sabemos que essas chances eram bem maiores. Toda aposta é pura e simples matemática. E quando você entende que só precisa ampliar um pouquinho a sua visão, cara, e aplicar uma matemática básica como um mais um, aí você começa a entender o jogo e passa a conseguir vantagem. O mercado erra todos os dias em vários jogos diferentes e às vezes esse erro é tão gritante como esse jogo aí do Bayern que te coloca em uma posição muito mais favorável. Quanto mais alta a odd então, maior a sua vantagem matemática a longo prazo. Porque assim você tem uma maior margem para errar. E acredite em mim, cara, no mercado você também vai errar. Só que aí é que tá o pulo do gato. Com essa odd 3.0, eu consigo a vantagem de acertar 1 para errar 3. Então, mesmo que dizer que eu tô jogando de 1 meu contra 3 da casa, ou seja, a cada 3 apostas eu posso perder 2 e ganhar apenas 1 para simplesmente não perder o meu dinheiro. Você não concorda comigo que se eu posso errar mais, eu tô em vantagem? Exatamente por isso que eu vou te explicar agora o terceiro ponto. Evite trabalhar odds baixas. Se com odds maiores que 2.0 eu me coloco em vantagem, o contrário disso acontece quando eu trabalho odds muito baixas. Por exemplo, se você gosta de trabalhar odds médias de aproximadamente 1.50, você recebe 50% de lucro como pagamento em cima daquilo que você usou para apostar. A cada 2 greens, eu só posso tomar 1 red. Ou, se eu tomar 1 red, as próximas 2 entradas, eu preciso fazer 2 greens para ter o meu investimento de volta. Cara, isso é uma infeliz desvantagem. É exatamente por isso que você não pode ficar comprando a ideia de Ah, meu grupo VIP tem 70% de assertividade. Porque aposta esportiva, cara, não é somente sobre greens e heads, ou sei lá, sobre o quanto você acerta, ou sobre aquela vez que você bateu uma múltipla e fez 100 reais virarem 5 mil. Não é sobre esses resultados, é sobre matemática básica, aplicada desde o momento da escolha da aposta que você vai fazer. E é exatamente por isso que a odd é o principal pilar, principalmente quando elas são oferecidas com um preço muito maior do que deveria. Mas aí, me conta nos comentários, você já levava as odds em consideração nas suas apostas? Ou ainda não começou a apostar? A minha dica para você que está assistindo esse vídeo é Respeite a matemática. Acredite no processo de perder pouco e ganhar muito. E só assim você vai entender como é realmente possível ter resultados de verdade. Igual os membros da comunidade da gestão 5.0, que a maioria tinha profissões comuns e estão vivendo exclusivamente de apostas esportivas. Agora que você já sabe exatamente o que fazer para conseguir lucrar de verdade com a aposta esportiva a longo prazo, ganhando mais do que perdendo, apenas observando as odds, eu preciso te pedir um favor. Dá um like nesse vídeo, mas só se você tiver gostado de verdade desse conteúdo, cara. E clique em inscrever-se. Assim você me ajuda a manter esse canal, onde eu prometo realmente trazer muito conteúdo de verdade sobre a aposta esportiva, para que você se torne um investidor esportivo fascinante. E ó, quando se inscrever no canal, lembra de clicar no sininho, assim todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai chegar um primeiro na fila, sabe? No mais, muito obrigado por acreditar em tudo que eu tenho trazido aqui sobre a aposta esportiva e continue fazendo do jeito certo. Eu quero te ver no próximo vídeo. Bora para mais!